Sujou? Mas é o que, garoto? Sujou o... Eu me sujei? O quarto do Maio. O quarto, o teu quarto sujou. Qual foi? Olha, se eu te contar, parece mentira. O que houve, brother? Tava no dia um negócio de entidade, uma ventania forte. Entrou umas folhas no teu quarto. Parece coisa de outro mundo. Entrou folha no teu quarto, eu falei, não, limpa lá, Maico, faz a faxina pra tua irmã. Foi mesmo, ela falou isso. E o Maico não gosta de pegar na vaçana, tem nojo? Não, o Maico se dá com o cabo, ele não se dá com a piaçava. Bom, não quero ninguém deitando na minha cama. Imagina, tua cama é sagrada aqui. É, sagrada. Descansa aqui um bocadinho que eu vou ajudar o Maico lá na faxina. Tu quer comer contigo? Adianta eu falar que não. Não. Então pronto, vamos. O que é isso aqui? É, pode comer, come à vontade. Pode comer? Farto, fartura. Vou comer. Você gostou, Joel, fala a verdade. Nossa, muito emocionante, né? Não é muito legal aquela parte de cima assim? Não tem... Ah, isso, isso. Que é isso aí? Bofe nova? Meu cliente. Hum. Tá servida? Peraí. Ela tá comendo as minhas framboesas chilenas, é isso? Claro que não. Claro que não. Não é não. Framboesa chilena, bro. Tu não tem vergonha de falar isso não, meu irmão? Você pode falar pra essa pessoa que essa framboesa chilena tem dono, por favor? Essa framboesa chilena tem dono. Ó aqui, meu irmão, qual foi? Calma, amarrar. Tá ligado? Não vou ficar com a minha língua dentro da boca, não. Sabia? Fala pra ele. É isso mesmo, que a língua dela tá sempre pra fora e sempre se movimentando. Tu tá sabendo de alguma coisa, né? Briti. Ai, quando tu fala essa cara, tu tá sabendo de alguma coisa. Tá mentindo, brother. Ai, quer saber? Eu não vou me meter nesse negócio não. Vocês que se resolvam. Eu farei que isso não ia dar certo. O que que não ia dar certo? Quem é esse maluco aí? Olha aqui, isso aqui era só um negócio pra ganhar dinheiro, tá bom? Eu ia deixar seu quarto todo arrumadinho, limpar cheirosinho. O que que foi, brother? Ia. Ele é um cliente dela. Tá dormindo no teu quarto. Ponto, farei. Fica calma. Eu sou um cliente. Meu quarto cheio de pelo de homem. Tá mesmo, ó. É peru do solta-pero pra caraca que eu vi. Mentira, ele é depilado. Olha isso. Tu encheu meu travesseiro de pelo... Psss. De pelo e de cheiro que eu fui lá cheirar azedinha, Bess. Ah, é... Aí, ó. Marraia, não é eu. Meu irmão! Ah, tá bom! Calma, calma, calma. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma. Vou tirar do judô. Puxa. Espera, mente. E você? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Entra aí na onde? Eu vou sumir. Eu vou sumir dessa espelunca. Ei, calma, babaca! Babaca! Gostoso! Você não vai falar assim com a minha mãe na frente da minha mãe, não! Isso é uma delícia! É isso mesmo, tá? Quero que a gente te recebemos aqui com todo carinho, solteiriça! Gostoso! Gostoso! Ai, já tô ficando desesperada. É isso mesmo, porra! É! Gostotão, porra! Ah, porra! Bota aqui, ó.